O lançamento da campanha aconteceu nesta fazenda em Teresópolis, que trabalha há mais de 50 anos com o melhoramento genético de Nelore. Num ato simbólico, animais receberam as primeiras doses da vacina contra a febre aftosa. Nós temos hoje 23 milhões de cabeças para ser vacinados com a febre aftosa, né, em todo o estado de Goiás. E ano passado nós conseguimos aí 99,51% da vacinação sob esse rebanho de 22 milhões de cabeças. Agora nós estamos pretendendo vacinar 23 milhões e chegar a quase 100% da vacinação com a febre aftosa. E em 121 municípios, além da febre aftosa, da vacinação da febre aftosa, é obrigatório também a vacinação da raiva. Esses 121 municípios incluem não só bovinos e bubalinos, mas também o equino, o caprino e ovinos também deverão ser vacinados. A primeira etapa da campanha de vacinação segue até o dia 31 de maio. Bovinos e bubalinos de 121 municípios do estado devem ser vacinados para manter a sanidade do rebanho e manter a comercialização da carne goiana para o Brasil e para o mercado internacional. Goiás não tem registro da doença há pelo menos 25 anos. E a intenção é que o estado seja, em breve, zona livre de febre aftosa sem vacinação. Nós estamos aqui hoje para mostrar mais uma vez que o produto está na mão dos nossos produtores, do governo do estado, nós estamos aqui com a Ematé e com a Agrodefesa, que tem feito um grande trabalho para que a gente possa, quem sabe em 2022 ainda, estar realmente livre da vacinação e livre da febre aftosa. A expectativa é vacinar 22 milhões de cabeças de gado nas 125 mil propriedades rurais do estado. Depois de imunizar, o produtor deve declarar online até o dia 8 de junho a comprovação obrigatória de vacinação do rebanho. É um dever de todos fazermos a vacinação e tão logo, quanto mais a gente vacinarmos aqui o nosso rebanho, tão logo o estado estará livre, já está livre há mais de 25 anos. Mas assim, a vacinação tem que ser contínua. E já no próximo ano, o estado de Goiás pode ficar isento da vacinação.